Em nome de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Gostaria de convidar a vereadora Romana Rebor para presidir os trabalhos como secretária desta mesa. Solicito agora para que a secretária faça a leitura da Bíblia. Salmo 121 Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Requerimento nº 62, barra 2010, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Indicações nº 148, 149, 150, barra 2010, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Indicação nº 151, barra 2010, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicação nº 152, barra 2010, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Projeto de resolução nº PR, barra 002, barra 2010, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Projeto de decreto legislativo nº PDL 020, 021, 022, 023, 024, 025, barra 2010, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei complementar nº PLC, barra PE, barra 001, barra 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei nº PE, barra 124, 128, 129 e 130, barra 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. E o senhor Edson do Nascimento, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, vimos por meio deste justificar a ausência do vereador Douglas Matos na sessão que acontece nesta data, pois o mesmo encontra-se em viagem ao Ministério dos Esportes em Brasília desde a data de 12 de abril do corrente ano. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos. Patrícia Zoboter, assessora parlamentar. Excelentíssimo senhor vereador Edson do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma. Excelência, pelo presente documento, venho solicitar a vossa senhoria que este vereador que vos fala seja o representante desta casa legislativa na inauguração da revista Mundo Evangelico. O evento será realizado no dia 13 de abril do ano corrente na Livraria Evangélica El Shaddai, na cidade de Criciúma, às 20 horas. Sem mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, vereador Pastor Hésio Jeves Manuel. Questão de ordem, cedido ao vereador Giovanni Zaperino. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o Paulo Roberto Borges, que está presente na galeria, nosso amigo Paulinho, que ganhou a licitação da construção da exploração do bar popular redondo da Praça Nelio Ramos. Dizer que foi uma satisfação que o amigo teve ganho aquela licitação e que Criciúma está ansiosa com a reabertura daquele bar do redondo da Praça Nelio Ramos. Sucesso! Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso da tribuna livre desta noite, conforme solicitação do vereador Edson Nascimento, o senhor Eudimar Tavares Torres, que fará uma explanação acerca do projeto Patinete Magrela para todos. Eis que é um inventor e fabricante do equipamento e competidor. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre o plenário e tome assento junto à mesa diretora. Quero especificar a vocês que você dispõe de 20 minutos para fazer a explanação. Boa noite a todos. Meu nome é Santiago Mendonça e junto com o Edilmar Torres vou fazer a parte técnica, porque eu sou professor de educação física formado e o projeto prevê um professor responsável. Então, vou ajudar o Edilmar hoje aí. Não, não, eu acho que não é o Edilmar hoje. Não, não, é o Edilmar hoje. Não, não, é o Edilmar hoje. Andar de patinete lembra de brincadeira de criança, né? Eu nem imaginava que havia um campeonato disso, né? É, mas existe sim. Claro que não são aqueles patinetes pequenininhos do nosso tempo lá, né? Agora é uma adaptação chamada monopatino. Edilmar Torres começou a praticar o esporte para emagrecer. Pesquisou o processo de construção na internet e foi mais longe. Ele já está na Itália, onde disputa amanhã uma etapa do campeonato europeu. O cuidado e o amor por essa magrela é algo que impressiona. Essa daqui, ela está especial para essa competição, né? Você pode ver que ela... Muito, muito carinho, porque ela só tem me dado alegria, só tem me dado contentamento e só o melhor está acontecendo. Hoje, a minifábrica nos fundos da casa de Edilmar já produz um número considerável de monopatinos. A ideia de construir o veículo, que é uma mistura de patinete com bicicleta, surgiu depois de muita pesquisa na internet. O esporte popular na Europa não é praticado no Brasil. Eles são experientes já nesse tipo de modalidade, que eles chamam lá de monopatino. Aqui nós adotamos o nome de patinete ou misto de bicicleta com patinete. Eu batizei a minha de magrela. Primeiro, Edilmar estudou o processo de construção do veículo. Foi preciso analisar as medidas dos árbitros, os dianteiros maiores que os traseiros, e as especificações do quadro e das medidas oficiais do monopatino. Peças importadas, nada disso. Tudo foi adquirido no ferro velho. Entorta cano pra lá, pintura artesanal aqui, e aí está, o equipamento europeu na versão catarinense. Desde que começou a desenvolver o patinete em versão nacional, tudo tem sido inédito pra Edilmar. A ideia de praticar um esporte diferente pra perder peso resultou na participação de uma prova internacional. Na Itália, Edilmar participa de uma etapa da Eurocup, o campeonato europeu dos monopatinos. É o único brasileiro na competição. Ele vai percorrer três voltas em torno do lago Michele, na cidade de Ivrea. A vantagem que eu vejo é porque nós estamos num país tropical, na qual lá agora é verão, então isso me dá uma laga vantagem, porque eu estou acostumado com altas temperaturas, enfim. Isso vai me favorecer. E outra, eu já sou campeão aqui no Brasil, sendo o primeiro, né? Mas pra chegar lá, foi preciso muito preparo e aprender as técnicas do monopatino. Antes de viajar pra Itália, treinamento puxado. 40 quilômetros diariamente entre Criciúma e Forquilinha. Pra fazer funcionar o equipamento, tudo se resume em impulsionar o corpo pra trás e empurrar o patinete pra frente com os pés. A velocidade ultrapassa os 90 quilômetros por hora nas ladeiras. Mais do que competir, Eudimar quer ir mais longe. O atleta pretende conseguir patrocínio e popularizar o equipamento entre as comunidades mais pobres. Hoje o custo pra fazer um monopatino é de cerca de 200 reais. A questão é, hoje nós temos os jovens que estão numa faixa de risco. O que seria essa faixa de risco? Ou ele vai pro caminho das drogas, da bobagem, ou se integra a algum tipo de esporte ou modalidade. A minha ideia é trazer essa modalidade pro Brasil, oficializá-la, criar a escola com isso e fazer com que os jovens se despertem pra essa modalidade e a gente possa ter campeões que representem o Brasil, enfim, e que traga bem-estar e saúde pra todos. Muito interessante. Boa sorte pra ele. Bom, então vamos começar a parte mais técnica. Por favor, pode passar. Pessoal, como vocês viram na matéria da RBS, o nosso grande objetivo é trazer pro público mais infantil, tirando eles das coisas que a gente já tá acostumado a ver, drogas e coisas mais feias da sociedade, a gente quer trazer pra melhorar isso. Então, qual é o objetivo? É desenvolver um modelo de gestão, trazendo o patinete pra Criciúma, e como mesmo Douglas falou, inédito, uma coisa que o Edmar trouxe de fora, ele mesmo produziu, dá pra ver pela foto que as crianças já gostam de início, então já é um bom partido já começar com a criança gostando do patinete, desde as idades mais iniciantes mesmo. E popularizar a prática, através da realização de parcerias com empresas, instituições públicas e privadas. E o objetivo específico? Realizar a inclusão social. Que é aí que é o detalhe mais importante. abrangendo a todos os níveis sociais, e estimular o surgimento e desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Isso seria um segundo passo. O primeiro passo, fazer o acesso a todos, e aí, desse acesso a todos, trazer aqueles que têm mais aptidão pra entrar no alto rendimento, e aí a gente falaria em treinamento mais progressivo, regularizado, mas isso é um segundo passo. Então, as crianças que apresentarem um talento natural, poderiam ter a possibilidade de avançar no projeto, e ir entrando em competições, como a Eurocup, que é o campeonato internacional de patinete, realizado na Europa. A importância, aí que eu entro, porque o Edmar me chamou, ele desenvolve habilidades, melhora a saúde, coordenação motora, permite o autoconhecimento, e a nível nacional, contribui com o crescimento econômico e social. Melhora a saúde pública, e une as mais diversas comunidades. Em nível global, se incentivado de maneira consistente, pode ter um impacto positivo duradouro na saúde pública, na paz e no meio ambiente. Por ser um aparelho não motorizado, a gente está falando de diminuição de emissão de poluentes, que é uma tendência mundial, diminuir o número de carros nas ruas, e utilizar mais da bicicleta, do patinete, do skate, e aparelhos de locomoção, sem ter motor. O acesso e a participação, então, eles significam a oportunidade de inclusão social. Então, como todo projeto social, a gente busca isso, buscar nas populações mais marginalizadas, e às vezes, por um pouco de barreira financeira, cultural, a gente trazer elas para um outro grupo, e formar elas de uma forma diferente. E os indivíduos podem alcançar a igualdade e liberdade dentro dessa mesma população. Como a gente já havia dito, é um novo método, esportivo pedagógico, que educa e transforma os jovens ansiosos em melhores cidadãos. Aí, a parte física. Então, é uma brincadeira? Pode parecer. Porque o patinete, a gente lembra desde quando a gente é criança, que a gente utilizava para ir da casa do vovô, para a casa da titia, para a casa dos pais. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha muito o aspecto físico. E é isso que a gente trata como um segundo plano. Trouxe a criança, a gente trabalha desde a infância dela até a vida adulta, trabalhando o esporte, consumindo alimentos melhores, e ela pensando num ciclo vicioso do bem, e não do mal. Então, trazer o patinete como um avaliador, como um medidor de saúde e qualidade de vida. E aí, a gente coloca que o custo de uma criança na FEBEM equivale a uma turma de 30 crianças. Então, tu imagina que é muito melhor a gente entrar e colocar um dinheiro em mais patinete do que ter que ampliar a FEBEM, ampliar a fase e o sistema carcerário. As justificativas. Desenvolvimento motor, social, cognitivo e afetivo das crianças. Isso é a maior contribuição. A gente vai ter uma criança, às vezes, que não tem muito aporte nem muito dinheiro, mas com o patinete sendo um aparelho de baixo custo e com a ajuda das empresas, proporcionar isso para a população. E também transforma a energia do combate ao estresse, à ociosidade, relacionadas às doenças que a gente já conhece, cardiovasculares e, em uma outra situação, diabetes, que é causada pela obesidade que hoje em dia já se vê que cada vez mais agride as crianças e cada vez mais cedo. E aí, atendendo as crianças de baixa renda, criando novas oportunidades. O índice de praticantes comparado ao número de população é baixo e com esse projeto a gente quer aumentar e a nossa escassez de instalação pública que possibilitem a prática regular dessas atividades. Então, o que acontece hoje no Brasil? A migração dos atletas de alto rendimento para países desenvolvidos que tenham melhores condições. A meta. O projeto que a gente quer atingir 5 mil crianças até o final de 2010. É uma meta grande? É. Mas, se a gente sonhar baixo, a gente não conhece e não consegue nada. Então, a gente vai sonhar bem alto para o que a gente conseguir já ser uma coisa boa e já conseguir levar muita gente para o projeto. E o público-alvo começaria com crianças e jovens em risco social dos ensinos infantil, fundamental, médio e superior. Ou seja, não só a criança que entrou no primeiro ensino, mas até ela que está lá no nível superior, mas às vezes repetente por falta de escolaridade, mas trazer ela também. E quais as instituições poderiam participar? ONGs, universidades, clubes e academias, escolas e empresas privadas. Porque, de algum lugar, a gente vai ter que tirar esse dinheiro. Então, é dessas formas que a gente vai conseguir. Quando a gente fala em empresa, a empresa, ela cresce à medida que ela divulga a sua marca. Então, a gente faria justamente uma mídia, o bom espaço no projeto, camisetas de divulgação, para que a empresa que apoiou, que colocou o seu investimento, pudesse ter o retorno de visualização de marketing. E o esporte transmite esse momento de emoção. Então, nada mais justo que a empresa apareça. Então, quando uma empresa vai e apoia um projeto desse, a gente tem que dar o retorno fazendo que a marca seja visualizada. e a possibilidade de adotar via patrocínio, que seria no segundo projeto, um grupo de crianças que teriam mais aptidão para começar uma equipe já mais forte. E é também a possibilidade de dentro da empresa disponibilizar ao funcionário dessa empresa o projeto com o patinete. além de poder deduzir a contribuição através das leis de incentivo fiscal, que é o mais importante nesse caso. A proposta de divulgação. A gente teria um website para falar do projeto, deixar as pessoas envolvidas e as que fazem parte do projeto sabendo de todas as informações, os veículos de comunicação, e-mails informativos, tais como o mailing, o webmail, todo o tipo de interessado parceiro da imprensa. E aí a parte de visualização maior que é camisetas, banners e outros materiais personalizados com a marca do patrocinador. Eventos a gente gostaria de criar a partir do número de crianças e do número de jovens que a gente colocaria. E os releases periódicos mostrando o que já vem sendo feito junto com uma assessoria de imprensa e relações públicas das empresas participantes. O plano de exposição da marca a gente teria como fazer a marca do patrocinador ligado diretamente ao projeto e isso seria pensado com o próprio empresário para ver quais as formas que ele acha mais interessante e em que locais colocar essas formas de marca. E as considerações finais. O projeto iniciou-se com esse rapaz aqui, o Edmar Torres e posteriormente a gente quer levar para outras cidades do Brasil e quando a gente fala do início a gente fala de um cara que teve uma ideia lá fora e trouxe que construiu que pratica que leva adiante a ideia então não é uma coisa que ele tirou da cabeça e inventou ele aperfeiçoou muito bem o que a gente já tinha lá fora e não é uma coisa que ele trouxe do nada não, ele tem fundamento ele trouxe aqui quando a gente conversou ele falou não, é assim que funciona é assim onde eu quero chegar é desse jeito que eu quero apresentar e eu com muito prazer venho aqui ajudar ele e esse projeto tem o objetivo de chegar às crianças de baixa renda sendo uma excelente oportunidade para crescer como cidadão e essa é a nossa grande meta e é trazer cada vez mais essa inclusão para dentro da nossa sociedade e o projeto busca parceiros com o mesmo propósito de viabilizar economicamente essa iniciativa com o autor do projeto eu de Marta Valles Torres e eu professor Santiago Mendonça que já coordena um grupo de corrida sou mestrando em ciências da saúde pela Unesc e atleta de triatlo desde 1994 então agora o Edmar vai falar um pouquinho mais do esporte em si e tudo contigo boa noite boa noite a todos é um prazer estar aqui senhor presidente senhora secretária senhores vereadores obrigado por essa oportunidade e eu quero dizer que eu estou radicado na cidade há seis anos já venho desenvolvendo outros trabalhos não só na área esportiva mas na área de saneamento que é a minha especialidade na qual eu tenho formação na construção civil e tendo essa oportunidade é para que eu lembro sempre de uma de uma coisa que eu ouvi na infância quando meu pai me mostrou a primeira semente de laranja ele dizia assim para mim filho aqui tem um pomar como tem um pomar dentro de uma semente de laranja aí ele falou você vai plantar essa semente você vai regar você vai cuidar dessa planta e essa planta vai crescer e ela vai dar mais frutos ela vai dar mais laranja e quantas quantas sementes tem em cada laranja então foi daí que eu compreendi que todo projeto nasce através de uma semente eu plantei a semente há três anos atrás procurei várias pessoas para me auxiliar nesse projeto tive dificuldades banquei boa parte fiz até rifa na época de uma magrela para poder ir para a Europa para a gente se destacar lá fora hoje eu sou federado pela associação de patinetes lá fora representei sempre muito bem a cidade de Cristiúma porque eu erradiquei aqui e estou fazendo minha vida aqui então essa possibilidade de estar apresentando no projeto para a cidade é uma oportunidade para a gente auxiliar esses jovens que estão aí nessa faixa de risco que eu entendo eu visito muitos bairros saio muito de patinete nos bairros e vejo e a ansiedade dessas crianças em conhecer o novo esporte e praticar cabe a gente que somos formadores de opiniões senhores também apoiar esse projeto para que ele possa ser uma realidade da cidade por quê? porque vai ter uma projeção muito grande hoje a mídia ela dá uma importância muito grande para a questão do esporte aí nós vamos mostrar uma imagem eu pude presenciar uma escola lá na Europa está no outro vídeo e lá eles me ensinaram a importância do esporte desde pequeno e através do patinete eles conseguiram é isso aí mesmo eles conseguiram com o quê? as crianças por aptidão ou por incentivo começar a prática desde cedo é o que a gente vai mostrar agora é isso aí pode liga aqui pode é o PI do pessoal da informática bom a imagem que eu quero mostrar é desses ah está aí está aí ah lá probleminha técnica mas já está sendo resolvida aqui pela casa e assim aqui a gente já conta com esse projeto já conta com o apoio de três empresas a MetalFoc está aqui representada pelo um dos representantes da MetalFoc que é o senhor Ademar a Cia do Pedal também que tem dado um incentivo muito grande para a gente e a Multicópias na parte de publicidade de material de propaganda ele tem me auxiliado bastante quero agradecer todos eles e é isso começa desde novo vocês podem ver pelas imagens a organização que lá fora eles têm eles criam um centro de excelência que é a minha meta também criar um centro em que possa haver essa prática do patinete tá essas imagens são finais a gente vai estar terminando desde aquele patinete tradicional até o resgate esse menino tem três anos não parece mas já está praticando esporte enfim a gente foi muito bem recebido lá fora por ser brasileiro e por ter uma conduta assim de uma iniciativa uma iniciativa para que a América Latina também possa compor esse grupo que eu estou indo agora em julho estou indo para um campeonato mundial sou o único brasileiro na categoria então é isso eu quero finalizar minha fala agradecendo estou à disposição para esclarecer melhor sobre o projeto e agradeço aos vereadores a casa por ter nos recebido e espero que a gente passar os savouros com isso e a cidade ganhe que só tem a ganhar com esse projeto tá muito obrigado eu quero passar aos pares dessa casa que nós dispomos ainda de nove minutos quem queira fazer alguma pergunta algum questionamento está livre a palavra ao vereador Roberto Vesfal boa noite a todos seu presidente seus vereadores todo o público nos acompanha só uma pergunta não necessariamente sobre mas tendo conhecimento dessa área que está mostrando essa pista ali em Criciúma tu visualizou algum local onde possa ser construído algo parecido que tu possa desenvolver o projeto a partir que tu tenhas um patrocínio para a construção das das bicicletas das patinetes tu já visualizou algum local alguma área onde o poder público poderia oferecer essa área com esse objetivo essa é a minha pergunta seu presidente sim essas áreas podem ser nós temos hoje um redondo uma pista redonda atrás da prefeitura do Passo Municipal onde a gente faz um treinamento a gente se reúne aos domingos ou aos sábados bem pela manhã e fazemos o treinamento ali é uma opção é a mais viável hoje é mais em conta se você aprimorar ela ela dá para multiuso que é o que acontece lá aqui são nas ruas de Ivreia eles disponibilizam um final de semana para o acontecimento do evento toda a sociedade é mobilizada inclusive a defesa civil inclusive a polícia militar próprios vereadores da cidade de Ivreia me receberam lá e participam também do evento dando todo esse apoio existem outras áreas também por exemplo campos esses campos de bairro ao redor deles dá para construir pistas dá para usar por exemplo fazer um evento maior que chama a atenção da cidade eu já matei a rua Chile atrás do shopping Criciúma que é um redondo dá para a gente ter eventos ali periodicamente e se houver alguma área que alguém tem disponibilidade a gente também está aberto a ver e estudar porque a gente precisa de uma pista de 400 metros e nela pode estar introduzindo outros tipos de modalidades de esporte tanto o atletismo como ela não fica só exclusiva para o uso do patinete então eu acho que faltam essas áreas não só para o patinete mas para outros tipos de modalidade de esporte então seria interessante consorciá-las ter esse espaço uma palavra a vereadora Teixeira boa noite ao Santiago ao Eudimar e também ao presidente Toninho a todos os colegas vereadores colega vereadora todo o público aqui presente eu não sei se o perito ainda está aí gostaria de cumprimentá-lo o Paulinho também em nome de vocês cumprimentar o Júlio também da CDL em nome de vocês cumprimentar todos os presentes eu vejo que tem duas situações pontuais primeiro parabenizar vocês pelo projeto porque eu acho que todo projeto social onde faz o trabalho de resgate dessas nossas crianças e mostrar o caminho do bem e não o caminho do mal tem que ter todo o apoio do poder municipal executivo do legislativo de toda a comunidade as ONGs também podem contribuir muito que as ONGs acabam tendo uma participação e desenvolvendo projetos que muitas vezes o próprio executivo deveria executar então eu primeiramente parabenizo a vocês mas além da pista vereador Camis eu acho que tem uma outra situação que é o próprio patinete porque antes da pista nós teríamos que pensar em uma forma para a aquisição desses patinetes até porque vocês vão trabalhar com crianças carentes e que não vão ter acesso no custo de 200 reais para o patinete então além da estrutura física que tem que ter um local interessante teria também que se pensar no projeto que forma que poderíamos adquirir esses patinetes para poder ceder para as crianças mais carentes que eu acredito que é o principal foco do projeto eu não sei se vocês já tem essa ideia e também outra pergunta hoje atualmente quantas crianças que vocês já trabalham e já atendem e perspectivas por exemplo de mudança na escola desempenho escolar se vocês têm esses dados obrigada e parabéns para o projeto contem com a gente obrigado dados sobre a parte os valores a gente não tem ainda os valores só tem do custo do patinete a primeira ideia que surgiu é que por exemplo uma empresa que tem interesse no projeto ela pode adotar uma criança que a princípio a gente quer selecionar essas crianças a gente quer fazer uma triagem por quê? porque tem aquela que realmente vai se interessar e que vai ter o apoio da família também tem toda uma situação para ser averiguada então a ideia é a gente ter contato com essas crianças através da empresa se alguma empresa manifestar o interesse ela pode adotar cinco patinetes o poder público a prefeitura ou através de subvenção eu não sei eu estou aqui chutando mas os senhores poderiam estar pensando com a gente a respeito disso por quê? porque isso daria condições para que o jovem ou o próprio poder municipal disponibilizar por exemplo o poder vai comprar 20, 30 patinetes e disponibilizar o projeto e aí vai ser encaminhado realmente para as crianças que tem essa fitidão e que seja aquelas menos favorecidas na sociedade esse é o objetivo então ele teria esse custo do patinete mas também a empresa pode dar o quê? um incentivo mensal para que essa criança possa se manter no projeto um valor mínimo estipulado para as necessidades quando ela estiver no projeto o outro grande foco que eu vejo é que se as empresas participarem essas crianças podem eu pretendo assim fazer visita com essas crianças nessas empresas para elas conhecerem o tipo de trabalho que desenvolve a empresa e de que ele está sendo patrocinado para que ele também se desperte puxa eu posso ser um profissional dessa empresa eu posso ser um formador aqui dentro eu posso ser formado por essa empresa também então isso é uma ideia que eu tenho lá de trás porque eu tive muitas oportunidades assim eu trabalhei em empresas que me incentivavam ao esporte e que acabei trabalhando nelas por estar ligado ao esporte e eles me mostrando a área de trabalho como funciona então desde pequeno a gente foi tendo essa noção de responsabilidade e mais que o patinete é a ética na conduta que a gente quer colocar para a criança mostrar ele que ele é um cidadão que ele é um contribuinte desde pequeno da sociedade porque ele já é uma pessoa pensante e assim vai afora não sei se respondi a sua pergunta mas hoje no bairro eu já assim as crianças que não estão ligadas ao projeto ainda mas que já praticam já temos mais de 60 crianças em torno da cidade que eu disponibilizo o patinete para que eles possam praticar atividade depois é recolhido principalmente do meu bairro onde eu moro que é a Mina do Mato uma palavra da vereadora Romana Remor boa noite parabéns e sejam bem vindos a casa eu só gostaria de fazer uma pergunta com relação ao esporte ele já é reconhecido e que competições oficiais há assim você citaste uma competição na Europa e tal porque isso até serve de estímulo para o praticante obrigada ok ele no Brasil não é oficializado cabe a mim essa missão com essa minha ida novamente à Europa que eu pretendo ir em julho participar de um campeonato mundial estou correndo atrás inclusive de ajuda patrocínio para que eu possa estar lá representando o nosso país principalmente a nossa cidade quando eu estive a primeira vez eu levei tanto a bandeira do Brasil como a de Preciuma e deixei um patinete no museu lá na cidade de Ivreia quem tiver a oportunidade de visitar um dia a Itália e for no noroeste da Itália perto do Monte Servini ali na região Canavense tem lá um patinete que é feito aqui no Brasil feito em Preciuma e está lá todos os dados e outra coisa com relação ao que você me perguntou existe uma federação internacional de monopatino que lá na Itália eles chamam monopatino e essa federação ela ainda não tem aqui na América Latina por quê? porque o esporte aqui em termos de patinete não é muito divulgado por isso que a gente quer que Preciuma seja referência nesse esporte esse esporte nasceu aqui através da minha pessoa com essa ideia que eu trouxe de fora eu desenvolvi esse patinete patenteei tive essa essa iniciativa de patentear o veículo hoje eu tenho o domínio dessa patente são quatro modelos que eu registrei mas que eu não tenho essa necessidade basicamente de só vendê-lo mas disponibilizar mais para o projeto e fazer essa formação de atletas aqui e a gente ter representantes lá fora que eu tenho certeza que a gente vai ter muito orgulho principalmente a cidade de Preciuma já que nasceu aqui o nosso tempo está se esgotando eu gostaria que o Edmar primeiramente esta casa parabeniza vocês por o belo projeto que vocês vem desenvolvendo que é socialmente e dizer para vocês que a casa está aberta para vocês quando quiser expor seus trabalhos a gente é uma honra para nós tê-los aqui junto à nossa casa e eu gostaria desses últimos minutos que vocês fizessem essas considerações finais ok quero agradecer ao presidente a toda a casa os vereadores secretária a oportunidade e eu vou bater na porta com certeza eu vou ficar no pé de alguns aí para poder a gente ter algum resultado porque tudo começa a partir da iniciativa eu tive essa iniciativa agora eu preciso de apoio e a gente juntos pode ter mais força quero agradecer a todos agradecer também que tem o pessoal do clube do patinete aqui também alguns representantes podem levantar a mão tem um clube já existe um clube não está aqui todo mundo mas sempre se reúne em 10, 15 a gente formou um clube também agradecer mais uma vez obrigado vou passar aqui para o professor Santiago muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e eu para amenizar de novo na frente de todo mundo porque o projeto de Odumar é muito legal e eu imagino respondendo a pergunta da secretária que ele queira formar daqui a pouco uma federação e que ele encampe essa ideia porque o futuro de todo esporte é isso é institucional não vai sair a palavra mas é federar cada vez mais os esportes e que tenha um método certo para passar para frente porque um esporte sendo federado as coisas funcionam ele é homologado internacionalmente e aí quem dera o Edilmar ser o presidente de uma primeira federação ou de uma associação de um esporte no Brasil levando o pessoal para o mundo muito obrigado boa noite os trabalhos transgressam até dois minutos o que canta e é feliz 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 é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça e não se entrega não isso aqui é um pouquinho de Brasil desse Brasil que canta e é feliz 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 é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça e não se entrega não isso aqui é um pouquinho de Brasil desse Brasil que canta e é feliz 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 é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça e não se entrega não isso aqui terminada a tribuna livre passamos agora para o horário político farão uso desse espaço conforme o requerimento 042 de 2010 os senhores engenheiros Sérgio Wilson técnico do comitê gestor da prefeitura municipal de Criciúma Vanderlei Lopes Gomes e Altamir Durle gerentes regional da Caixa Econômica Federal Wilfredo Brinling diretor presidente do ProSul Engenharia Ovasir Bess Fontana presidente da SIC Júlio César Wesley presidente do CDL e Edson Luiz do Nascimento presidente da OBC que decorrerão acerca das matérias publicadas em jornais locais no dia 30 de março sobre a aprovação do projeto executivo para a construção do canal auxiliar do Rio Criciúma desta forma gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tome assento junto à mesa diretora com a palavra os nossos convidados eu me antecipei aqui com a palavra Obrigado. 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 Eu gostaria de passar a palavra e o pessoal da Caixa Econômica gostaria de fazer uma exposição, já que vocês anteriormente já estiveram aqui. O Vanderlei já esteve aqui junto com o Otamir e hoje eles vão fazer uma exposição do que eles já passaram para nós perante os demais convidados. A palavra está com vocês. Boa noite, presidente Toninho. Boa noite a todos os vereadores, todo o público presente. Gostaria de saudar, trazer aqui a nossa saudação e agradecer mais uma vez a oportunidade de poder esclarecer. A ideia hoje é a gente, como nós já fizemos a exposição na outra reunião, a gente gostaria então de ouvir hoje a prefeitura e a empresa e na medida que aparecer alguma dúvida que a Caixa possa ainda esclarecer, a gente se faz presente. Então, o Otamir está aqui também, representando o superintendente. Quero saudar o vereador Toninho, que está presidindo esta sessão, os senhores vereadores. Como o Vanderlei falou, é uma satisfação sempre estarmos presentes aqui para prestar conta para a sociedade cristiumense. Afinal de contas, a Caixa Econômica é uma empresa pública, 100% pública. E nesse caso, nesses contratos que a gente trabalha na gestão dos contratos da AGU, nós estamos representando os ministérios, que nos delegou a função de fiscalização, de cuidado com o erário público. Afinal, o que nós fazemos é procurar que os recursos disponibilizados para serviços públicos sejam aplicados da melhor forma possível. E aí, conjuntamente com a empresa, com a prefeitura, estaremos fazendo esse tipo de trabalho aqui. E estaremos sempre à disposição da sociedade, principalmente dos senhores vereadores, quando se fizer necessário. Então, a palavra está com o senhor Sérgio Yusse. Boa noite a todos. Nós gostaríamos também de saudar aqui o presidente e a todos os presentes e agradecer também a oportunidade de estar aqui para poder esclarecer todas as dúvidas que vêm ocorrer dessa tão importante obra que Criciúma tanto precisa. Bem, essa reivindicação da presença tanto das pessoas da Caixa Econômica Federal quanto do diretor-presidente da ProSul, ela teria o objetivo de esclarecer o que foi relatado nos jornais, que as justificativas do não acontecimento, os motivos que não levaram a acontecer o que se espera a sociedade criciomense, a culpa estaria se colocando em determinados departamentos, ou se isentando, coisa parecida. Então, a gente marcou essa audiência convocando os senhores para que se esclarecesse e que realmente ficasse esclarecido perante a nossa sociedade e a nós vereadores, quem realmente está pecando nesse momento, com referência ao que foi relatado nos jornais. Então, é isso que nós gostaríamos de esclarecer e deixar bem claro para toda a sociedade criciomense realmente aonde está pegando. E gostaríamos que vocês, como pessoas que estão envolvidas nesse processo, deixasse claro para nós realmente o que está ocorrendo e por que não está acontecendo. Pois não, senhor. Boa noite, queria cumprimentar o presidente, estendendo o cumprimento a todos os vereadores e as pessoas que acorreram aqui à Câmara nesta noite para participar de um tema extremamente importante para o município de Criciúma. Olá, meu nome é Antônio Macedo e eu sou diretor de Energia, Saneamento e Meio Ambiente da ProSul. E estou representando o Wilfredo Brilhinger, que é o nosso diretor-presidente, que é natural aqui do Turvo. E para nós é uma satisfação grande, como já falei, estar aqui, a ProSul está desde o segundo semestre do ano passado tentando ajudar, do ponto de vista técnico, na demanda deste projeto. Eu gostaria de retomar a questão, até por um lado meu, como cidadão e como técnico, é o seguinte. A drenagem urbana, assim como a questão dos resíduos sólidos e esgotamento sanitário, ela compõe o que nós chamamos de saneamento. Isso é a base do saneamento ambiental, como é denominado hoje no Brasil. Infelizmente, esse componente, se o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos já são parcialmente abordados no país, e nós estamos vendo aí o episódio recente do lixão de Niterói, a área de macro drenagem urbana foi ainda mais esquecida, historicamente. O que nós temos hoje é um momento ímpar na história do Brasil, que é um momento onde tem um aporte, se não o suficiente, mas bastante significativo de recursos nesta área, do saneamento como um todo e nesta área em particular. Está saindo agora mais uma etapa de drenagem, o PAC Drenagem 2, mais uma etapa de drenagem que está acontecendo. Apesar dos recursos existentes, só na área de saneamento, no exercício de 2008, eu não tenho ainda os dados apurados de 2009, mas no exercício de 2008, o Ministério das Cidades conseguiu aplicar menos de 60% dos recursos disponíveis pela ausência de projetos e proposições com solidez. Desses recursos, 60% ficaram com a Sabesp São Paulo, que era a empresa que tinha a maior estruturação dentro do Sistema Nacional de Saneamento. Então eu queria, eu falei isso preliminarmente para dizer assim, é uma conquista que Criciúma tenha conseguido estar desenvolvendo esse pleito, que esteja agora em uma fase já final. Então essa é uma vitória significativa. A própria Caixa, aqui na sessão passada, eu li a ata, já mencionou que esse é um dos maiores projetos em análise na superintendência aqui do Sul, em Criciúma, e certamente é um dos maiores aqui no Estado, Santa Catarina, do que nós temos acompanhado. Para Criciúma, a importância, eu não preciso falar. Os senhores conhecem, de vivência, mais do que nós conhecemos tecnicamente. E como a própria Angélica mencionou, é um projeto complexo, extremamente complexo. Ele teve início, como já foi explanado pela Caixa aqui, em uma concepção, primeira concepção dele, que garantiu, pelo menos isso teve um mérito, garantiu aí que pudéssemos estar hoje discutindo esse pleito, era um projeto de mais de 10 anos atrás, e que era insuficiente, como foi constatado pela análise, tanto da Caixa, como da Prefeitura, como da nossa análise para o Sul. Nesse processo, então, do desenvolvimento de um novo projeto, eu queria resgatar aqui, nós tivemos um apoio muito grande, da municipalidade, a Prefeitura disponibilizou sempre uma equipe técnica toda disponível, tanto da área de engenharia, quanto da área social, que também envolve, como também foi extremamente ágil nas decisões que nós precisávamos com rapidez, correndo com um prazo muito curto, sempre. E a Caixa Econômica, eu acompanhei todo o noticiário, esse é o pedido do presidente, aqui de a gente tentar entender a situação ocorrida, acompanhei todo o noticiário aqui, debate da imprensa em Criciúma, conversei com alguns jornalistas na ocasião, não agora, lá na ocasião, no momento que estava acontecendo esse debate, e o tempo todo, reitero o que estou dizendo aqui hoje, a Caixa Econômica tem sido extremamente atenciosa, assim, prestativa, nós sempre, eles sempre estiveram de porta aberta, não só nessas duas últimas semanas, ao longo de todo o processo. E a Caixa teve um papel ativo, através de seus técnicos, engenheiros e outros profissionais, um papel ativo na definição do conceito do projeto. Teve uma participação ativa no desenvolvimento do conceito do projeto, inclusive, desde discutindo os dados de hidrologia e de hidráulica, até a parte de conceito dos trechos de rio, quais as soluções por trecho, e dimensionamento. Enfim, todas essas demandas. O que nós estamos chegando hoje, vamos dizer, eu digo hoje, nesse momento aí que estamos vivendo até o dia de hoje, dia 13, nós hoje estamos discutindo um processo que está na Caixa, é um projeto que inicialmente o objetivo era que fosse um projeto básico. Na prática, nós estamos discutindo um projeto executivo. Nós estamos discutindo detalhes de caixa de passagem, de projeto de ponte, de projeto de galeria, em nível executivo de engenharia. Nós temos ali detalhes de tampa. E isso, evidentemente, para nós é uma satisfação. É uma satisfação porque é uma conquista conjunta. A ProSul está tentando cumprir, fazendo esforço para cumprir o seu papel, mas reconhece a participação ativa da Caixa e da Prefeitura. Teve um momento, mesmo na sexta, a doutora Angélica me perguntou, ao receber o material, ela me perguntou, sim, mas o pessoal da Prefeitura teve tempo de analisar? O pessoal da Prefeitura estava trabalhando junto. O engenheiro Búrigo, está aqui na mesa, o engenheiro Búrigo estava na semana passada e passou de quinta-feira o dia inteiro lá dentro da sede da ProSul em Florianópolis. Por quê? Porque todas as decisões têm de ser tomadas. O proprietário mais imediato do projeto é a Prefeitura. Assim como o dono do recurso é o Ministério das Cidades. A Caixa também falou muito bem aqui, o representante da Caixa. A Caixa, de certos cuidados que às vezes a gente possa estranhar, já foram justificados pelo representante da Caixa. Hoje, nós temos inúmeros mecanismos de controle na República. E nós temos de atender aí, nós vamos passar essa obra, não adianta nós de repente licitar uma obra, iniciar a obra e a obra ser paralisada para o Tribunal de Contas da União. E aí ficamos como? Então nós temos que estar atendendo todas as exigências. Como nós temos hoje uma licença ambiental prévia, que é aquela que é exigida nesta etapa. Ela já tem. É a licença mais difícil, ainda estava lendo uma entrevista do presidente da FAT, mas ainda na questão de uma semana no Diário Catarinense, falando sobre o estaleiro lá, que está sendo projetado na região de Florianópolis, e ele dizia, esta é a licença mais difícil. É aquela que, uma vez expedida, está atestada a viabilidade ambiental do empreendimento. Aí é a licença seguinte, que nós temos reunião na FAT, lá na quinta, agora já agendada, nós já entregamos os estudos, agora estamos tentando obter a licença de instalação. A licença de instalação, ela irá detalhar as ações mitigadoras, mitigatórias, por exemplo. Então nós estamos na fase de detalhamento, porque os impactos foram delimitados, os eixos de ação mitigatórias já foram definidos, agora é o detalhamento. Ao mesmo tempo, nós já entregamos no dia 9, a Caixa, uma versão dessas medidas mitigadoras. porque, independente do licenciamento na FAT, nós somos, também é uma exigência do Ministério da Cidade, nós temos de apresentar essas ações e alinhavar elas com a parte executiva da obra. Como que vai acontecer? Tanto a parte social, quanto a parte ambiental. Então é isso que inicialmente eu gostaria de dizer e colocar-se à disposição dos senhores. Eu entendo dessa forma, falei inclusive alguns jornalistas ainda na semana aí que esse debate aconteceu, foi a primeira semana de abril. Após a nossa reunião aqui no dia 29 de março, com a Caixa Econômica e a Prefeitura. Então, eu disse assim, é claro, todos estamos, ainda mais que um período que está chovendo, todos estamos ansiosos, a solução é necessária, é urgente, pelo menos o início dos trabalhos. Então, todo mundo fica ansioso, preocupado que possa se perder o recurso. Agora, podem ter certeza, o meu sentimento, eu sinto isso da parte da Prefeitura, sinto isso da parte da Caixa e entendo da mesma maneira a posição da Câmara de Vereadores, como da imprensa, que existe uma grande unanimidade, que essa obra precisa ser realizada. O que nós estamos tentando é assegurar que ela seja realizada com toda a sustentabilidade necessária, tanto ambiental, social, como também jurídica, institucional e financeira. Obrigado. Eu gostaria, o Sr. Sérgio Wilson, gostaria de fazer alguma colocação com referência aos trabalhos da Prefeitura perante esse projeto. Está disponível. O nosso papel ali, o meu papel, é acompanhar o projeto, a pedido do Prefeito, fazer um acompanhamento do projeto. Eu não tenho expediente na Prefeitura, então eu faço um acompanhamento dos trabalhos. O maior envolvimento, por parte da Prefeitura, é exatamente com o engenheiro Burgo, que faz o contato Prefeitura e empresa. E eu, a minha parte, é fazer o acompanhamento dos projetos, desse projeto, para que ele venha realmente se tornar uma realidade. É isso. Eu gostaria de passar a palavra ao engenheiro Burgo, se quiser fazer alguma observação com referência aos acompanhamentos. Bom, boa noite a todos, boa noite aos membros da mesa, senhores e senhores vereadores, e ao pessoal que está aqui nos, hoje, acompanhando a sessão. Eu faço parte da Prefeitura Municipal do Governo, acompanho-se, os colaboradores do projeto, com relação, caixa, interligação caixa, prefeitura, e troço. Esse projeto, como falou o Macedo, ele foi contemplado em janeiro, nós entramos em janeiro, de 2009, no Ministério das Cidades, juntamente com o prefeito Cláudio Salvaro, que era apenas um estudo de dimensionamento hidráulico, que contemplava a sessão e a bacia do Rio Criciúma. Esse projeto, ele estava contemplado no plano diretor atual, que o nosso plano diretor está sendo o novo, está sendo pleteado para ser, ter outro plano diretor. Então, assim, teve várias etapas de aprovação do orçamento, nós somos contemplados com um orçamento, de 23 milhões, demorou um pouco, para que nós fizéssemos uma licitação, para contratar as empresas, para que nós chegássemos à efetiva execução, elaboração do projeto. Feito isso, cumprido, apresentamos as etapas, apresentamos, contemplamos as etapas, chegamos, entregamos os materiais, dentro das datas previstas, mas, no entanto, com a caixa, analisando o, o dimensionamento hidráulico, isso atrasou um pouco, porque, achamos, discutimos, a caixa, questionou, o dimensionamento hidráulico, tivemos que refazer, esse dimensionamento hidráulico, onde, atrasou um pouco, o processo, de, de contemplação, de estudo, onde, também, criou-se várias pendências, que nós estamos respondendo, que, acredito, que nós estamos, agora, em dia, e, que, isso vai ser resolvido, em breve. Isso que eu, gostaria de falar. Como a Caixa Econômica, já fez as suas, colocações, anteriormente, eu também deixo, disponível, se eles quiserem fazer, mais alguma observação, fique à vontade. à disposição, então, para responder, às dúvidas dos vereadores. Então, agora, a palavra está livre, para... Desculpe, a palavra está livre, então. Júlio César. Boa noite, presidente, boa noite, todos os vereadores, membros da mesa. Estamos, nós da CDL, estamos bastante preocupados, e, felizmente, a gente percebe, que essa preocupação, não é apenas dos lojistas, e da população, que vive apenas, no centro da cidade, como, em Cristiúma, no município de Cristiúma, está, todos os vereadores, a imprensa, como um todo, a prefeitura, a gente percebe, um esforço muito grande, para que essa obra aconteça, a Caixa, também tem, todos os envolvidos, a esse comprometimento. Isso é percebido. Agora, eu não podia deixar de vir aqui, e deixar de manifestar, minha preocupação, com o prazo, para ser cumprido, todas as etapas do processo, que eu tive, já estive conversando, já na, na superiores da Caixa, já algumas vezes, né, nós tivemos, a gente vem acompanhando, junto com a prefeitura, também, e a gente sabe, da dificuldade, que é, quando envolve, principalmente, lei ambiental, tudo é muito mais demorado, tudo é muito mais amarrado, a minha preocupação é, nós não pudermos perder, esse, essa verba, esses recursos, para essa obra, se não puder acontecer, se não for aprovado, até o meio de, até o final de junho, nós vamos perder o prazo, não, eu acho que o momento, agora, não é nem, nós temos uma, uma preocupação, muito grande, em relação, a revitalização, da Praça Neuro Ramos, inclusive, há um comprometimento, da prefeitura, do poder público, em iniciar a obra, pela Praça Neuro Ramos, para que, até o final do ano, essa obra, a praça, esteja revitalizada, mas, nós estamos bastante, preocupados, em função, de todas as etapas, que foram, cumpridas, as que tem, que faltam ser cumpridas, e o que está, esbarrando, é justamente, naquilo, que mais nos preocupa, que é, a LAI, acho que, e outras, situações ambientais, que talvez, tenham pendente, e aí, ficou aqui, a minha, a minha solicitação, para que esse esforço, que já é grande, que seja maior ainda, que tanto o pessoal da ProSul, quanto o pessoal da Caixa Econômica, se estão conseguindo avaliar, em sete dias, em dez dias, que reduzam, para quatro, cinco dias, que se estão trabalhando, doze, quatorze horas, que vão para dezoito, dezenove horas, é o momento, de fazer um esforço, sobre o humano, porque essa obra, é de extrema importância, para a nossa cidade, não é apenas, para o comércio de Criciúma, não é só o comércio, que perde, 21% da arrecadação, do município, vai para a saúde, vai para a educação, vai para toda a cidade, todos esses recursos, são distribuídos, e esse impacto, que gera no centro da cidade, ele envolve, o bolso, de toda a população, e obviamente, que todo o projeto, ele tem que ser contemplado, ele tem que ser realizado, como dentro das normas técnicas, não há aqui, nenhuma solicitação, para que seja, pulado, ou burlado, alguma parte do processo, mas que realmente, o esforço, seja redobrado, que já é grande, o esforço é grande, a gente percebe isso, mas, fica aqui, o nosso registro, a nossa preocupação, e a nossa solicitação, que o envolvimento, e a participação, dos todos envolvidos, continue forte, de preferência, que aumente ainda mais, obrigado, obrigado a todos, gostaria de passar a palavra, ao presidente da SIC, ao Vassil Fontana. Gostaria de dar boa noite à mesa, a todos os vereadores, a todos os presentes. A sociedade cristiubense, está depositando, toda a confiança, e todos, todos, o sonho, todas as esperanças, que isso saia. Então, acho que, essa responsabilidade, que está na mão hoje, da ProSul, e da Caixa, não seja só esforço, seja realmente, que efetive, os trabalhos. e nós, da SIC, estamos, torcendo, para que isso aconteça. E também, queria deixar, nossa, associação comercial, a disposição, no que, que nós podemos fazer, para ajudar vocês, a realizar, esse, esse trabalho, o mais velho possível. Nós estamos, à disposição, os empresários, o que, que nós precisamos fazer. Estamos, lá, à disposição, para que isso aconteça, que isso, é uma esperança, do povo de Criciúma, e não podemos deixar, que isso não aconteça. E, eu conheço, a Caixa, há longo tempo, conheço, a ProSul, desde o tempo, que eu estava, como secretário de Estado, nós temos, e a Prefeitura de Criciúma, o Engenheiro Burgo, a gente sabe, da capacidade, da responsabilidade, que eles têm. Então, eu acho, que tem que ser, um esforço conjunto, não só esforço, mas sim, um trabalho conjunto, para que isso aconteça. E, o objetivo, hoje é esse, o vereador, o vereador, o objetivo é, que isso aconteça. Então, a explanação, aqui, do diretor, foi muito interessante. Eu, ouvindo aqui o Sérgio, parece que essa obra, está no PAC, e ela não precisa, seguir, o trâmite, das outras obras, é isso? Então, o prazo, parece que não tem, mais esse prazo. O prazo, ele continua corrente. Então, isso, é isso? Seu prazo, para aprovação do projeto, e autorização, para licitação, é junho, 30 de junho. Era fevereiro, mas já foi prorrogado. Esse é o prazo, que tem, pode ser que depois, se não conseguir chegar, se prorrogue, mas ninguém tem essa garantia. Então, até 30 de junho, tem que aprovar o projeto, e autorizar a licitação. O que não precisa, é, por exemplo, os outros projetos, não poderão ser licitados, no período eleitoral, pré-eleitoral, 3 meses. Como é obra do PAC, esse impedimento não existe. A não ser que, algum órgão jurídico, ou do legislativo, ou do judiciário, impeça, ou entre com alguma ação, que impeça, alguma obra do PAC, de transcorrer naquele período. Mas, não existe, então, esse impedimento, por força da medida provisória, que lançou o PAC. Então, essa é uma notícia boa, uma notícia que o prazo, porrogou, e esperamos que não perdemos mais esse prazo, né? Então, essa é a minha torcida, e mais uma vez, colocamos a nossa SIC, à disposição de vocês, no que precisar. Obrigado. Nós expomos de 32 minutos ainda, e eu deixo a palavra livre, a cada vereador, queira se manifestar, fazer algum questionamento. Eu só queria fazer um registro. Pois não, nós temos aqui, o engenheiro Alexandre, o engenheiro Celso, e a assistente social, Jaqueline, que estão, com dedicação exclusiva, lá na Caixa, para esse projeto. Nós recebemos, como estava proposto no calendário, no dia 9, recebemos, os volumes do projeto, e trabalharam sábado, domingo, estão com dedicação exclusiva, estão aqui, e todos os dias, eles já estão trabalhando, mais de 10 horas por dia. Então, a Caixa, prioriza esse projeto, como o projeto número 1, lá da nossa representação, do desenvolvimento urbano. A palavra está livre. Uma palavra, a vereadora Romana Rebor. Dispõe de 5 minutos. Obrigada, presidente. Boa noite, aos nossos convidados, representantes da Caixa, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Representantes também da Prefeitura, da ProSul, nosso presidente da CDL e da CIC, sejam bem-vindos também à casa, e todos que nos visitam nessa noite, colegas vereadores, colega vereadora, jornalistas, temos alguns aqui também, sempre bem-vindos à Câmara de Vereadores. eu pude, nessas duas sessões, onde ouvimos representantes da Caixa, agora do Poder Executivo, tirar algumas conclusões. E esse foi o nosso objetivo, quando nós chamamos vocês aqui, porque nós, como muitos cristiumenses, acompanhávamos pela imprensa, esse embrólio a respeito do canal auxiliar, e a nossa preocupação é a mesma, mais acentuada ou menos acentuada, talvez por motivos diferentes, mas, enfim, é a mesma de toda a cidade. E o que nos parecia, a impressão que nos tinha ficado, em função do que era divulgado, é que havia, então, excesso de burocracia na Caixa, excesso de exigências, exigências estas que vinham sendo construídas e colocadas, periodicamente, e até a conta gotas, o termo que se usava. E quando nós tivemos, então, uma exposição na sessão da semana passada, nós podemos constatar que, assim, na verdade, não houve isso, e que, por parte da Caixa, houve somente uma exigência de que os critérios técnicos que haviam sido apresentados desde o início, ou seja, em junho de 2009, eles continuavam em voga, e eles precisavam ser respeitados e obedecidos. E os prazos também dados, foram descumpridos por motivos que não nos cabem, aqui agora, avaliar. Mas, assim, dessa vereadora, a conclusão é que, apesar de termos tido aí três repactuações de prazo, que isso nos dá tranquilidade, porque agora nós podemos conhecer quais eram os passos e as exigências criteriosas da Caixa para a aplicação de um montante muito grande, de 23 milhões, e nós podemos, agora, saber que essas exigências estão sendo encontradas, elas estão sendo cumpridas. Isso dá segurança para a gente, né, presidente Júlio Wessler, porque nós temos aí, por exemplo, um projeto que foi apresentado, licitado, e está sendo tocado, que é a rodovia Luiz Rosso, e que há problema de ordem técnica, o equilíbrio econômico-financeiro da obra, enfim, e está causando um transtorno enorme para a cidade, e não venha ao caso agora explicitar, explicar, mas a gente precisa ter essa segurança de que na obra do canal auxiliar isso não vai acontecer, e que o projeto bem elaborado, tanto a parte econômico-financeira, quanto a parte técnica mesmo, vai servir ao objetivo que foi apresentado, e que, portanto, o dinheiro vai ser bem investido, porque o projeto vai ser bem elaborado. Então, isso me tranquiliza, e nós queremos que saia mesmo, quanto antes não podemos perder o recurso, presidente da CDL, presidente da SIC, e é importante, então, a gente ver que, apesar de não ter sido no prazo desejado, mas que deve sair, mas deve sair dentro do que se deve fazer dentro das normas técnicas e dentro da boa aplicação dos recursos. mas tem um ponto que eu vou aproveitar a presença de vocês aqui para esclarecer que ainda me deixou com algumas dúvidas, na verdade, dois pontos. E aí eu acho que eles são mais técnicos e talvez um deles nem coubesse agora, nesse momento quando já existe um projeto, já foi o projeto básico aprovado, enfim, ele está já em fase final, mas esse ponto é a questão das bacias de contenção. Eu gostaria só de saber aqui, porque inicialmente se falava há oito anos, cinco anos, enfim, sempre que se falava de canal auxiliar, se falava também que precisávamos de bacias de contenção, porque o canal auxiliar ele ia minimizar, mas não iria resolver o problema das inundações. E aí eu não sei em que momento que houve essa separação do canal auxiliar e das bacias de contenção. Talvez os recursos não são suficientes, enfim, mas eu gostaria de saber se eles foram ponderados quando foi concebido o projeto ou se isso vai ficar para um outro momento, uma outra etapa. E o segundo ponto que eu queria aproveitar a presença de vocês aqui e mais uma vez agradecendo, mas eu gostaria de saber um pouquinho da questão dos impactos que foram citados aqui, que já foram delimitados e também dessas medidas mitigatórias, porque nós tivemos aqui ano passado, em 2009, a presença de alguns técnicos, CPRM, e eu volto a dizer, eu repeti, mas eu acho que é um assunto importante que precisa ser trazido novamente. E um técnico do CPRM, ele disse aqui que ele tinha uma preocupação com relação a esse projeto do canal auxiliar, com o impacto que isso poderia ter não só na cidade, talvez levando um volume de água adiante, mas também para municípios vizinhos aqui, Forquilinha, Araranguá, e tecnicamente eu não posso entender 100% do que certamente ele tinha em mente quando trouxe isso à tona. Mas, de qualquer forma, fica essa preocupação. Então, eu gostaria de aproveitar e talvez ter esses dois pontos esclarecidos. Muito obrigada. A resposta da vereadora Romana Remor fica à disposição de cá. O senhor Macedo. Obrigado. Eu também, seguindo aí o exemplo, antes de responder a vereadora, do colega da Caixa, também eu queria mencionar a presença, havia esquecido no início aqui, da engenheira Marcia Reisler, que é a coordenadora do projeto dentro da empresa, está aqui na mesa, e também está conosco aqui o engenheiro René e o engenheiro Antônio De Luca, que integram a nossa equipe aí. São alguns dos participantes dessa equipe. Nós temos uma equipe hoje com 16 técnicos, que está trabalhando com dedicação integral a isso, com apoio de outros, que eu também não estou incluído nessa equipe. Então, com relação à questão da vereadora, é muito importante. A primeira avaliação, e aqui no primeiro contato com a prefeitura, eu acompanhei o campo junto com o Búrico. Já foi uma dificuldade, por exemplo, ele me mostrar onde é que passava o rio, porque ele se abaixa aqui do lado desse prédio, dá uma espiada nesse canto ali, que tu vai enxergar o rio que está passando lá naquele buraco. E um... E tinha trechos onde ele é visível e tem os trechos onde ele desaparece, principalmente nessa região aqui, onde nós estamos abaixo um pouco. Então, minha primeira preocupação foi o seguinte, nós não conseguimos falar em macro-drenagem sem pensar em toda... delimitar toda a unidade espacial que ele abrange, que é a bacia hidrográfica como um todo, que não é apenas a bacia hidrográfica do rio Criciúma, mas neste caso aqui a bacia do Araranguá. Então, a primeira coisa que me tranquilizou, nós trabalhamos, então, quero dizer, o nosso estudo hidrológico, ele passou por começar a escala inicial do trabalho era a bacia do Araranguá para chegar ao rio Criciúma. Então, isso nós tivemos desde o início e a preocupação que deve ter sido manifestada pelo técnico da CPRM e a gente conhece bem a mentalidade do trabalho que também compartilhamos. Bom, o que me deixou um pouco mais tranquilo era de que a bacia do Criciúma, a cidade de Criciúma, está em região de cabeceira, vamos dizer assim, falando em uma linguagem ampla, ele está na montante da bacia do Araranguá. Em uma das montantes, essa montante que relativa aqui a Criciúma. Isso me tranquilizou, por quê? Porque a prefeitura, até pela sua jurisdição, não pode trabalhar além do município, então, isso era uma limitação objetiva. Então, nós estávamos trabalhando numa região de montante, então, isso é a forma adequada de intervenção. Quando se fala em dragar uma bacia, por exemplo, você não pode começar a dragar lá na fossa. Você traga só na fossa, você perde o trabalho, vai ficar dragando a vida inteira. Para a empreiteira, é um espetáculo. Agora, para fazer o serviço, tem que começar na montante. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me deixou um pouco mais tranquilo, nós trabalhar aqui nessa região, definir o objeto, mas mesmo assim, nós procuramos mensurar. Eu tinha essa mesma avaliação do técnico da CPRM, nós vamos melhorar aqui nesse trecho, qual é o impacto lá na Jusante. Então, nós fizemos modelagem matemática numa situação de máxima, uma recorrência de 50 anos, que eu estou falando daquela situação atípica, de intensa precipitação, nós teríamos um aumento de vazão, lá na fossa, em 8%. Então, as obras que estão sendo realizadas na área de Jusante, justamente da Jusante, da nossa intervenção, elas asseguram, tem dimensionamento para absorver isso, ela tem esse dimensionamento. Como também, evidente que a Prefeitura está ciente da necessidade de implementação do projeto da Dragagem do Sangão. E ainda para finalizar esse primeiro capítulo aí, eu acho assim, que Criciúma, como também integra a Bacia do Aranguá, ou seja, nós não podemos prorrogar por mais tempo a ausência de um plano da Bacia do Aranguá. A lei determina, o comitê só passa a ter condições de posicionar-se, inclusive, sobre esse projeto, do ponto de vista legal, quando dispor desse plano. E esse plano é o ponto de partida. O Ministério das Cidades, inclusive, com relação ao nosso projeto, em princípio, a exigência é assim, onde está a manifestação do comitê. Mas se o comitê não tem plano, ele não tem como se posicionar e nem deixa de ser uma exigência. Isso eu já conferi ainda hoje, novamente, junto ao Ministério em Brasília. Estou pedindo por escrito agora. Então, aí, o que ocorre? De qualquer maneira, é a necessidade de que todos os municípios da Bacia mobilizem-se buscando esse plano da Bacia. Isso aqui é uma coisa que fica. Aí, voltando especificamente aqui, a contenção, que é um segundo aspecto decorrente aqui, da pergunta da vereadora, eu ainda também falei isso lá na Caixa, na reunião dia 29 de março. Hoje, e Criciúma, por exemplo, não precisa nem projetar e nem licitar e nem investir dinheiro nenhum para, porque ela já tem hoje a Bacia de Contenção. Nós temos aqui o centro da cidade e a Bacia de Contenção. Choveu, encheu e a Bacia de Contenção são as lojas, é o comércio em geral, tudo isso aí é a Bacia de Contenção que tem, entendeu? Com um problema grave de todos os transtornos, particularmente saúde pública. Então, hoje nós, pode parecer contraditório, temos um projeto aqui para acabar com a Bacia de Contenção. Na prática, a única Bacia de Contenção que nós dispomos, porque hoje o senhor sabe da limitação de espaço de solo urbano aqui nessa área mais amontante do rio. então eu posso fazer uma Bacia de Contenção lá no Morro. Lá no Morro a Prefeitura já está iniciando o trabalho para recuperação de nascente. É isso? Que a revegetação começa com micro bacias, ou seja, extremamente micro, não é micro que a IPAG trabalha, é microscópicas bacias que a vegetação propicia lá na cabeceira nas nascentes. E, descendo, descendo, o que nós encontramos com solução foi, em conjunto com a Caixa. Eu disse, a Caixa participou, ela não está só analisando, participou ativamente aqui no conceito do projeto. Então, nós, na medida que aumentamos, ampliamos o dimensionamento das galerias, elas, na prática, permitem um acúmulo na administração dessa água. É um acúmulo delicado, uma administração delicada, mas ela é passível de modelação. É isso que a gente fez. e ainda teremos ações mais ajustantes à medida que a cidade, que nós estamos saindo do núcleo mais densamente urbanizado, nós vamos tentar mitigar, que é o outro ponto já, também com a reintrodução de mata ciliar, revegetação, esse projeto também está sendo contemplado. Agora, efetivamente, o impacto, ele é pequeno, de 8%. Numa situação limite, de máxima, de recorrência de 50 anos. O outro ponto que é a questão que remete também, alguém mencionou a preocupação aqui do comércio em relação à licença, eu acho que nós temos hoje a licença prévia, o que é a mais demorada, ela já nos assegura uma boa condição e nós estamos muito próximos da licença de instalação. E para essa fase de licitação, a licença prévia é suficiente, tanto na minha leitura da 8666, como também na leitura do Tribunal de Contas da União, é a mesma, tem sido essa recomendação. Só um questionamento. Sim. O senhor está vendo uma empresa representando toda a execução do projeto. É que na realidade, se na Caixa Econômica Federal, na avaliação deles, eles acharem que não, que precisa de alguma coisa a mais, vai esbarrar e vai travar. Não, eu sei, mas é assim, a Caixa Econômica Federal, nessa documentação, inclusive, que nos foi entregue no dia 29 de março, a solicitação é a da licença prévia. Evidentemente que ninguém inicia a obra sem licença de instalação. Agora, também é o seguinte, como nós podemos sentar, rediscutir, ver o entendimento da Caixa, o que me deixa tranquilo é que nós estamos muito próximos da licença de instalação. A nossa avaliação é que nós temos a licença de instalação ainda nesse mês. Bom, só para esclarecer, para aprovar o projeto, a Caixa, ela não precisa da licença de instalação. Mas, para autorizar a licitação, ela precisa da licença de... Então, a Caixa só vai autorizar a licitação com a licença de instalação garantida. Nós temos a reunião, como eu disse, quinta-feira, a gente está com urgência nessa reunião da Fátima, a reunião da Fátima está agendada já com a Tânia e com a Adão Zanetti, para quinta-feira à tarde, e nós já estamos levando toda a documentação que foi solicitada, inclusive inventário florestal, que é pequeno porte, mas é necessário, para que a gente consiga obter o mais rápido possível de instalação. Isso é uma preocupação. Também. Eu queria fazer uma indagação, até porque me surgiu aqui uma preocupação, uma colocação que o senhor fez, de que vai estar aguindo ao Ministério das Cidades, a possibilidade de dispensar o opinamento do Comitê de Bacias, por conta de uma ilegalidade que você colocou que eles não têm o plano hidrológico, então, por isso, eles não teriam a capacidade de fazer isso. Eu acredito que é uma polêmica que será criada, e aí, acho que aquele Comitê vai se reivindicar de ter que opinar também, vai negociar junto aos Ministérios, e acho que isso poderá trazer algum empecilho na celeridade do processo. Não seria mais prudente tentar buscar junto ao Comitê esse parecer e que ele, que tenha um consenso para que não tenhamos esse problema? É assim, eu quero lhe dizer assim, o engenheiro Celso que está aqui, inclusive da Caixa, que estava na reunião conosco lá na sexta-feira, no dia 9, eu esclareci lá a Angélica, que a Supervisora estava coordenando, eu fiz questão de frisar o seguinte, eu estive lá no Comitê, reunido com o Presidente, o Vice-Presidente do Comitê, o novo Vice-Presidente, o novo Presidente, nós estamos fornecendo todo o material e as informações para que eles avancem na análise. Só que, no dia 29, eles estavam definindo o grupo para começar a trabalhar. Então, é assim, nós temos um acordo com o Comitê que iríamos manter, que nós gostaríamos que o Comitê analisasse e se posicionasse. Porém, como nós também temos prazos, esses prazos que foram expostos da Caixa, eu estou tentando dar mais uma garantia para a Caixa, no caso de ter de tomar uma posição e o Comitê ainda não tenha chegado a uma decisão, entendeu? Eu, particularmente, participei da concepção do atual Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sou defensor dos comitês, ajudei a implementar os primeiros comitês aqui em Santa Catarina. Tenho um respeito enorme por isso. Agora, não é que ele esteja na ilegalidade, não é isso. É que, assim como, por exemplo, uma municipalidade teria dificuldade de posicionar-se acerca de algum empreendimento no que se refere ao uso de solo, se o município não dispusesse de um plano diretor, porque o plano diretor dá condições objetivas para a decisão para o gestor municipal. Agora, se eu não tenho, eu que já integrei comitê de bacia, se eu não disponho de um plano da bacia, em cima de que critério eu decido? Qual é o critério objetivo de decisão que eu teria num comitê? Afora externar uma posição, olha, achamos interessante ou não interessante, se não se tem o plano. Essa é a preocupação também, eu também estou colocando a outra preocupação aqui. Nós queremos discutir de forma mais tranquila com o comitê, não tenho o menor problema, mas acabou de acontecer no que se refere ao projeto de Itajaí, também caixa econômica, que tem um agente financeiro, você pode consultar a caixa lá em Itajaí, tá? A mesma situação com um comitê ainda muito mais estruturado, mas que também não dispõe de plano, que é o comitê da base do Itajaí. Então, eu estou me baseando em várias decisões a nível nacional que já foram tomadas. Então, numa situação limite, nós gostaríamos que ele se posicionasse, mas numa situação limite, nós estamos lá, o comitê ainda tentando reunir-se, tá? E o prazo está acabando, nós vamos ficar esperando? essa é a pergunta também que eu faço de retorno. Então, eu tenho que ter uma alternativa para oferecer ao cliente, à prefeitura, ao município de Criciúma, aos senhores, e essa alternativa, eu conversei pessoalmente sobre esse assunto com o secretário nacional, o Ledergardo Tskoski. E ele me afiançou que isso é viável e ele conhece, inclusive, onde é que fica a bacia do Aranguana. Então, ele sabe com quem que estava falando, ele disse, olha, você não tem, ele sabia que não tinha o plano, eu sei que não tem o plano também, e nos colocou que, que no limite, nós podemos estar levantando essa situação para que a caixa aprecie, porque tem prazos, né? Eu gostaria de registrar os vereadores que nós dispomos de nove minutos e esse tempo aí é muito curto para as perguntas, temos ainda três vereadores que querem fazer questionamento. Primeiramente, o vereador Ivan Roberto Vesfal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos acompanha, os técnicos tanto da ProSul quanto da Caixa, o governamental Sérgio Wilson, representante do município, Fontana, da SIC, o senhor Antônio Macedo, da ProSul, o senhor Bandelei, da Caixa, representante da Caixa, o Júlio Bela. E eu, né, pelas falas aqui, eu penso que a imprensa falou demais. agora, eu também sinto aqui a falta, senhor presidente, de um representante da OABC que nós solicitamos que no dia de hoje tivesse aqui o representante da SIC e do CDL, da CDL, como também da OABC que representa as comunidades. E eu sinto a falta de um representante da OABC aqui para se posicionar e tomar conhecimento do debate que está sendo feito no dia de hoje. esta pequena conferência que nós estamos fazendo aqui hoje e eu gostaria de lembrar que na semana passada quando a Caixa esteve aqui ela veio com um material que apresentou em vais aqui para que todo mundo tivesse a possibilidade de visualizar e aí conhecendo os detalhes, o mesmo detalhe que ponto que está toda a discussão em torno desse projeto. E eu sinto falta aqui hoje de que nem a própria Prefeitura também dispõe desse material em trazer esse material para que a gente entenda na medida que eles fazem essa defesa e que PEC está o processo por parte deles. E aí eu sinto que a gente está perdendo muito nisso do ponto de vista do conhecimento. Então os vereadores na minha opinião nós estamos perdendo e a sociedade está perdendo do ponto de vista do conhecimento a falta da apresentação desse material como fez a Caixa muito bem de forma excelente na visita que nos fez aqui na semana passada. E aí tem uma preocupação e hoje acompanhei pela imprensa a preocupação do Júlio em relação à obra em si o impacto que ela vai causar no comércio porque é uma grande obra efetivamente e um debate que tinha aqui que tem é que esta obra seria trabalhada ela o esgotamento sanitário e a revitalização da praça para que fizesse tudo num momento só para que não houvesse a repetição de remexer a rua remexer terra e criar todo um problema por três vezes e quando poderia se fazer numa única vez toda essa obra e aí me preocupa que parece que uma está sendo atrasada em função da outra além claro da discussão que a gente tem agora reforçada aqui pelo Wanderlei é a questão do prazo embora não tem problema do prazo em relação à licitação depois de aprovado o projeto mas nós temos prazo para a aprovação do projeto e principalmente na questão do valor então eu poderia dizer aqui tranquilamente viradora Romana que eu vou para casa tranquilo a caixa nos garantiu apresentou aquele slide mostrou claramente onde é que estão os problemas tanto a prefeitura quanto a próxima está mostrando que aquilo não é problema que aquilo está resolvido que está dentro do prazo e eles vão executar a solicitação que vem sendo feita pela caixa dentro dos prazos então eu poderia dizer que vou para casa tranquilo agora eu me pergunto também será que eu posso ser tranquilo de fato porque daí eu vejo que não tem essa embora o senhor Antônio está aqui convicto demonstrando convictamente que está afirmando que está apresentando os projetos na medida que a caixa está apresentando dando as respostas com tudo aquilo que vem sendo pedido de forma muito rápida mas eu me preocupo porque não senti essa firmeza até porque não nos foi mostrado aqui claramente como fez a caixa semana passada documentos que foram pedidos documentos que foram exigidos no segundo momento os prazos todo esse processo tanto a prefeitura quanto a empresa não foi clara e mostrar que a caixa naquele dia pediu isso está aqui já foi apresentado esse documento dessa forma o projeto está inclusive encaminhado pelo engenheiro responsável o prazo está aqui dentro desse prazo esse documento que a caixa pediu ontem nós temos até tal dia para apresentar está dentro do prazo eu sinceramente eu falei aqui que eu poderia ir para casa tranquilo mas eu infelizmente não vou para casa tranquilo no dia de hoje porque não senti firmeza de que nós teremos aí num curto espaço de tempo Júlio a resposta efetiva para a aprovação do projeto e imediatamente a abertura da licitação para a construção dessa obra infelizmente eu fico muito preocupado de novo e nós vamos ser de novo amanhã pautado pela imprensa porque infelizmente a parte técnica aqui na minha opinião não demonstrou clareza de que nós temos tal dia vocês fiquem tranquilo que vai estar tudo sanado infelizmente obrigado seu presidente a próxima é a Tati Teixeira expõe nós temos três minutos senhor vereador seja objetivo boa noite a todos aqui presentes representantes da Caixa Econômica Federal representantes do Poder Executivo representantes da ProSul e também representantes da sociedade organizada através da CIC-CDL aqui obrigada pela presença de vocês e a todo o público presente bom depois de alguns pontos aqui levantados também por colegas vereadores eu confesso também que não saio tranquila porque é um assunto delicado bastante delicado a gente não fica tranquila nem na elaboração do projeto e para autorização também como também a maior intranquilidade que me passa é a questão da obra em si e principalmente do processo licitatório que eu acho que o Júlio colocou com muita propriedade quando falou na questão da situação econômica do município eu acho que a questão do prazo da apresentação do projeto para a liberação do recurso tirando essa questão ambiental das licenças ambientais que também me preocupou que eu acho que de repente não é 100% assim quando se trata de licença ambiental a gente sabe todas as dificuldades que tem e também os órgãos competentes tem que também fiscalizar porque senão nossa comunidade que viraria eu não não fico muito tranquila nesse sentido mas a minha maior preocupação é justamente na questão do processo licitatório eu não sei se de repente o Will se pode colocar não é o órgão competente mas a partir do momento que for liberado o recurso realmente e o processo licitatório seja feito quanto tempo que leva para a obra estar pronta até para a nossa sociedade ter uma ideia a gente sabe que todos os dias no comércio de Criciúma eles são importantes mas a gente tem aí o prazo do período natalino que para os nossos lojistas é o período onde tem maior arrecadação do município então a gente gostaria de saber a gente sabe que lidar com prazos não pode estabelecer uma data concreta para término mas se a gente pode ter essa garantia de que termine antes desse período natalino da cidade eu acredito e aí um ponto de vista meu que eu percebi desde o primeiro momento eu vejo que a Caixa Econômica é bastante dedicada e está cumprindo o seu papel de exigência de todo o processo que tem que ter também o envolvimento do Poder Executivo eu participei de reunião junto com representantes inclusive lojistas onde o próprio prefeito municipal pediu para que se trabalhasse se fosse possível de madrugada para que se desse conta do projeto a Caixa Econômica a todo momento participando continuamente junto com a ProSul para que não houvesse aí tem que mudar isso agora apresenta o projeto não tem que mudar isso então o trabalho contínuo junto isso mostrou que tem uma preocupação aí de toda a comunidade do Poder Executivo e todos os representantes então mas a gente sai daqui ainda com algumas dúvidas mas gostaremos do compromisso de cada um de vocês nesse empenho para que as coisas caminhem da melhor forma possível obrigado senhor presidente eu quero comunicar a questão de ordem de sede do vereador devido a importância do tema que estamos tratando hoje e para que eu encerraria nesse momento horário político nós temos um grande expediente e temos algumas matérias que com certeza em 10, 15 minutos teremos discutido essas matérias e nós poderíamos em comum acordo com os demais vereadores que avançassem pelo menos mais uns 15 minutos dentro do grande expediente para que os demais vereadores possam também fazer as suas perguntas vai ser atendido em pleno vereador porque eu também entendo que essa matéria é muito importante é um debate que nós buscamos e estamos aqui com as pessoas que estão dando seguimento nesse projeto acho que é importante e até porque você como vereador também quer fazer esse questionamento e o Antônio também vai querer usar a palavra para responder as colocações do vereador Ivan e da Tatis Teixeira mas primeiramente eu passo a palavra ao vereador Zé Sr. Presidente e Srs. Vereadores público presente técnico da ProSul da Caixa Econômica Salário Júlio CDL Vanderlei Altamiro Caixa Econômica Búrigo e Márcia presidente doutor Antônio Macedo da ProSul Fontana da SIC e o Sérgio que trabalha junto ao grupo que gestou sobre esse tão importante projeto que é o Cano Auxiliar no início de 2009 essa casa teve preocupação em se reunir e discutir praticamente três pontos fundamentais para o motivo de Cristiúma plano diretor desenvolvimento econômico e canal auxiliar ou solução para as enchentes do Rio Cristiúma e isso nós norteamos aqui praticamente a nossa agenda praticamente nos quatro anos dessa legislatura porque entendemos que é de suma importância essa solução eu não vou me ater aqui a parte técnica porque eu acredito que isso aí deve fazer parte do corpo do projeto tanto é que a ProSul está aqui ela está hoje a empresa contratada para formar formatar o projeto depois nós temos a segunda etapa que é o projeto de execução então eu vou me ater aqui mais as formalidades né no qual nós já discutimos na reunião passada da semana passada quando a Caixa através de um relatório informava o passo a passo de que forma estava sendo encaminhado o projeto o que está faltando nesse documento por exemplo então nós temos aqui a parte burocrática que a gente sabe que é complicada que precisa de tempo para buscar um documento nós temos também a parte de documentação que às vezes está faltando alguma documentação eu entro no recurso jurídico que aí entra na licitação porque nós temos um prazo aí sai a licitação recurso jurídico da empresa vencedora quer dizer pode atrasar ainda mais a obra período eleitoral queira ou não queira vai ter influência assim nessa obra eu entendo dessa forma que queira ou não queira pode ser que pelo PAC não é necessário mas eu entendo que vai ter sim grande influência porque é um período eleitoral as perspectivas expectativas Júlio que vocês tenham comércio exatamente no cidadão comum por mais uma obra quando é que vai ser não dá para fazer isso porque nós temos que aguardar o início das obras certo tudo isso tudo isso demanda tempo e nós temos apenas até o dia 30 de junho 78 dias para ter essa solução de encaminhamento desse programa eu acredito que hoje essa nesse momento esse projeto está pautado em cima pro sul e caixa econômica pro sul e caixa econômica porque a parte de execução a parte de licitação pode ser feita através da prefeitura que aí sim vai acompanhar todo o desenvolvimento do projeto e eu pergunto o que que evoluiu é isso eu faço a pergunta agora para os representantes da caixa econômica o que evoluiu da semana passada até na data de hoje em termos de encaminhamento e de alguns documentos que estavam sendo formatados estavam sendo encaminhados pela prefeitura ou pela pro sul a empresa contratada para encaminhar esses documentos o que o que o que evoluiu em que fase que está aí a pergunta quando é que nós vamos ter o o início dessa grande obra importante obra da Criciúma e região essa é a minha minha colocações e deixo a pergunta de repente os demais vereadores que vão fazer as perguntas vão aguardar então a manifestação por parte da caixa da prefeitura e do pro sul obrigado senhor presidente a palavra está liberada a caixa fazer responder a pergunta do virador não tem mais todos já bom ficou acordado e foi informado na reunião passada aqui na câmara todo o cronograma de como estava o mandamento dos processos as datas aprazadas então no dia 9 como ficou acordado a pro sul entregou os projetos nós recebemos em que pese não estarem completos mas possíveis de análise já como falou o engenheiro da própria pro sul representante a questão do trabalho social e ainda algumas coisas referentes à licença ambiental e a solução para onde vão essas águas também como bem manifestou a vereadora que é uma preocupação também nós temos que fazer com que esse projeto seja um projeto viável sustentável e que no futuro nós não tenhamos problemas como a gente está vendo diariamente nos jornais por obras executadas de formas não muito bem analisadas então a gente não quer correr esse risco nunca aqui em Criciúma com essas obras e é é missão da caixa e é o que norteia a nossa área de análise de projetos pela qualidade pela forma de execução correta e primando pela também pela boa condução dos gastos do dinheiro nós estamos com esses projetos em análise amanhã ficou aprazado que até amanhã a gente vai concluir essa análise prévia onde temos uma reunião já marcada para sexta-feira às 14 horas quando estaremos discutindo alguns pontos que possam existir aí para serem alinhavados nesse projeto então nós temos recebemos os projetos complementares como falei faltando algumas alguns detalhes que serão discutidos na sexta-feira como já está acordado uma reunião onde deve ter a presença ProSul Prefeitura Caixa Econômica ASIC CDL Câmara de Vereadores para a gente estar discutindo esses detalhes só um detalhe que eu preciso para atuar aqui nós como o Altamino falou a gente recebeu parte dos projetos na sexta-feira e nossos engenheiros estão debruçados nele desde aquele dia num ritmo incessante e hoje recebemos mais uma complementação do projeto um grande volume de papéis e a Caixa está pedindo para prorrogar o prazo da reunião que seria sexta-feira a gente está pedindo para transferir essa reunião para terça que não teremos tempo de complementar a análise daquilo que foi apresentado sexta e mais essa documentação que chegou hoje então queremos repactuar aqui o prazo para terça-feira para então a reunião de sexta ser transferida para terça-feira para que os nossos engenheiros possam então fazer essa colocada justificativa vereador Zine agora eu passo a palavra ao senhor Antônio Macedo para que responda os questionamentos da vereadora Tatiana Teixeira e o vereador Ivan respondendo ali a vereadora Tati a partir do momento nós na prefeitura estamos tão ansiosos para que a licitação seja feita que nós já estamos mais ou menos já está esboçado já o edital de uma maneira só completar os dados e realmente colocar o projeto para que seja feito da maneira mais rápida possível a partir do momento em que estiver licitado e ter uma empresa vencedora serão 20 meses para todos os 5 quilômetros do canal 1.700 metros que é no centro da cidade e os outros que são já rio aberto o rio Criciúno aberto não a parte do centro da cidade vai ser o início dependendo do avanço das obras eu acho que em 60 dias um pouquinho mais do que isso a parte da praça deveria estar feita lógico que aí vai passar teriam os outros a parte das ruas e os 60 no máximo 75 dias a parte central da cidade depende do avanço e da empresa que ganhar e como se for montado realmente ali o plano o início seria pela praça Sr. Sérgio só um questionamento em relação a começa pela praça isso já foi apresentado na CDL para mesmo tu que estivesse lá fazendo a apresentação meu questionamento o segundo momento voltaria em direção ao Pio Correia ou entraria pela Henrique Laje não tem isso definido ainda isso não está decidido o início deveria ser feito a montante então provavelmente vai seguir vai voltar e vai do início até a praça e depois nós seguiremos para frente com relação aos outros questionamentos em relação referente aos três vereadores e também a manifestação da Caixa com relação a Caixa eu só sem discordar só faço a solicitação que a gente possa estar ajustando isso amanhã pela manhã nós visitaremos os senhores e amanhã pela manhã nós estaremos entregando o PTS que é o plano de trabalho social tá e também toda uma avaliação dessa parte ambiental tá porque foi dito dia 29 e foi retirado nas duas reuniões subsequentes inclusive a última dessas duas era sexta-feira dia 9 tá e nós iríamos discutir as medidas mitigadoras independentemente tá e não exclusivamente daquilo que ficasse estabelecido pelo órgão ambiental eventualmente estaríamos discutindo até mais se fosse o caso se necessário então essa discussão ela ela pode perfeitamente amanhã nós vamos entregar um documento que não é um ou seja um documento para subsidiar o nosso nossa avaliação do projeto e nosso nosso debate tá agora e aí amanhã a gente já poderia acertar agendar horário enfim dessa reunião que que estava inicialmente agendada para sexta-feira bom então é o nós detectamos por exemplo lá que são alguns problemas operacionais o PTS está pronto já da nossa parte da nossa avaliação estava pronto perfeitamente para entregar na sexta-feira no entanto tinha ocorrido reunião entre a nossa equipe equipe da prefeitura e Caixa estabelecendo um cronograma um pouco diferenciado tá de forma correta a supervisora chamou atenção a Angélica porque nós já estávamos num outro estágio não podia ficar submetido a uma discussão que ainda estava num outro patamar então a intenção é amanhã trazer para essa sintonia que ficou estabelecido dia 9 que nós trouxéssemos tá então a gente estará apresentando o PTS evidentemente que sempre ele é passível de questionamento avaliação ou modificação isso é sem dúvida um outro ponto é o ponto das medidas mitigadoras também que sempre é passível tá essa questão ambiental tá eu sou originário da área ambiental trabalho desde 1985 avaliação de impacto ambiental tá e um então tenho muita tranquilidade nesse sentido aí embora compreendo tá mas eu tenho uma percepção que é uma percepção de entender quando nós já estamos numa condição porque eu já tenho uma licença prévia que está testando a viabilidade ambiental vencemos essa etapa nós estamos na etapa agora de dimensionar as medidas mitigadoras adequadas tá e e essa e essa situação eu sinto tranquilo eu peço desculpas inclusive aos vereadores eventualmente em relação a nossa apresentação tá eu li a ata da reunião anterior atentamente tá e vi que que a gente ficasse aqui apresentando uma nossa relação de datas e documentos ou projetos nós ia ficar maçante tá eu acho que dessa forma a gente está respondendo aqui de uma forma assim está aqui a caixa está aqui a prefeitura está aqui a prosul tá se nós colocamos uma informação incorreta nós imediatamente podemos ser questionados tá tranquilo Ivan ou Tatiana também não estou tá é um processo de muita responsabilidade tá pra dizer estou tranquilo tá não eu quero entender assim o que me deixa mais tranquilo e que permite condição de conseguir ir pra frente caminhar com firmeza tá é que eu sinto que todos estão interessados tá isso é um ponto de partida tá a caixa tá o a equipe inclusive parte da equipe ao menos está aqui o Celso Alexandre mais a assistente social é tem uma tarefa enorme trabalhou final de semana e tal eu estou com a equipe alguns dias também agora todos vão de reconhecer que um projeto com essa complexidade tá que é um projeto só tivemos aprovação final do hidrológico dia 29 de março aqui eu tive por escrito ó hidrológico tá aprovado toca bala tá nove pontes pra projetar tá uma das pontes reprojetamos agora na última semana porque passou de 12 e 20 pra 15 atendendo o plano diretor o que é bom estamos atendendo o plano diretor mas dá trabalho então é assim é um projeto que em nível de base então no nível inferior onde nós estamos chegando é um projeto que só no nível inferior a este que não chega nesse nível de detalhe que nós estamos chegando ele tocando ininterrupto sem parar pra fazer avaliação esperar retomar e tal é um projeto que levaria normalmente seis meses nós iniciamos no final de outubro tá pra chegar num nível executivo nove meses estamos chegando no nível executivo agora então houve um grande esforço tá era necessário esse esforço porque nós tínhamos que chegar na data porque Criciúma não pode esperar efetivamente o prefeito inúmeras vezes reiterou isso aí isso a gente sempre aceitou porque era uma missão que nós tínhamos que ir com um grande empenho tá então é isso eu acho que assim a gente pelo menos eu estou indo dormir um pouco mais tranquilo hoje porque hoje eu fiz aquilo que tinha que fazer hoje e amanhã nós vamos tentar fazer o que nós dissemos que vamos fazer amanhã e daqui algumas semanas a gente pode ser que olha podemos ficar tranquilo que a obra agora segue o seu ritmo próprio seja objetivo vereador estamos passando do horário normal trabalho nosso obrigada presidente é só porque foi citado aqui um ponto que é muito importante a gente está agora em fase de análise do plano diretor e vocês disseram que tiveram inclusive que fazer alguns ajustes mais para adequar o plano diretor então se vocês puderem só rapidamente nos dizer vocês estão então se baseando na minuta do projeto de lei que foi elaborado agora no fim do ano e que foi encaminhado para a câmara só essa minha pergunta porque isso inclusive é importante para a gente agora nesse momento obrigada presidente essa foi uma solicitação da caixa mas eu acho que é a minuta está contemplado vereadora bem nós os vereadores desta casa queremos agradecer a presença de todos vocês que foi muito importante esse debate eu acho que ficou esclarecido não só aos vereadores mas para toda a sociedade que nos acompanha via internet as pessoas que nos acompanham nesta galeria as pessoas que fazem o dia a dia que nos seus trabalhos divulgaram de uma maneira diferenciada do que vem ocorrendo que são a parte da imprensa ali de falada então acho que para nós contemplou e agradecemos a presença de cada um de vocês e deixo a palavra livre para as considerações finais de cada um de vocês bom eu só gostaria para finalizar que realmente assim a obra ela é extremamente importante mas eu acho que o impacto que vai gerar na economia no comércio realmente durante essa obra ele é bastante prejudicial para o comércio agora ele é muito mais prejudicial se essa obra não acontecer então por isso a preocupação que se nós perdermos o prazo o prejuízo é infinitamente superior então que se a obra começar no mês de agosto setembro outubro novembro de repente desloca para um outro ponto volta para a base para sair do centro aquilo que foi feito com saneamento também eu acho que são questões que podem ser conversadas eu acho que de acordo com o programa de obra pode ser viabilizados algumas mudanças no programa de trabalho mas que nós não pudemos perder é o prazo ruim acontecendo em cima do ano pior se não aconteceu que não pode perder essa verba toda de qualquer forma parabéns a todos que estão aqui a prefeitura pro assunto todo mundo engajado tem uma área de vereadores aqui como um todo pela iniciativa de esclarecer eu acho que é esse o principal ponto o esclarecimento aqui as claras onde todos envolvidos estão explanando os seus pontos aqui não através de alguns pontos que de repente alguém pode passar batido e não ter a oportunidade de esclarecer os seus fatos então obrigado pela oportunidade e sempre que a casa precisar da gente a gente faz questão de vir e se sente honrado de poder participar daqui bem mais uma vez agradecer a oportunidade e colocar à disposição e convidar os vereadores a visitar a caixa lá e visitar os processos e a forma como a gente tem atuado acho isso muito importante parabenizar mais uma vez porque realmente esse é o verdadeiro papel do legislativo é acompanhar que os interesses da comunidade sejam obedecidos uma boa noite pessoal só parabenizar a iniciativa dos vereadores realmente acho que é casa do povo aqui né então trazer a informação do que está acontecendo que vai afetar esses munícipes trazer a discussão para eles também né bastante importante isso e nós da caixa estaríamos sempre à disposição e como o Bebo falou Macedo estamos tocando isso com um objetivo comum todos nós aqui estamos imbuídos no objetivo de que esse canal saia que a solução seja dada da melhor forma possível isso tenho certeza que é é um ponto em comum que nós temos aqui obrigado e uma boa noite não a gente continua eu quero agradecer foi acho acredito extremamente relevante e seguimos à disposição efetivamente na semana passada não havia condições né de participar pelo menos de tempo para deslocar-se e estar presente mas a gente está à disposição dos senhores em qualquer oportunidade para este ou outros assuntos obrigado nós da prefeitura gostamos de agradecer a oportunidade dos vereadores para estraer para agradecer essas dúvidas que aconteceram nos últimos dias e na verdade a prefeitura está muito ansiosa para que realmente essa obra inicie nós estamos trabalhando estamos acompanhando todo esse processo para que no menor espaço de tempo esse canal esteja concluído obrigado os travós estão suspensos por até dois minutos e não tem medo de formar e não se entrega não isso aqui é um pouquinho de Brasil e ai ai desse Brasil que canta feliz 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 é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça ai ai e não se entrega não isso aqui é um pouquinho iniciando nossos trabalhos terminado o horário político passamos para o grande expediente em função do eu gostaria só de cumprimentar o David que é um pequeno jovem de 11 aninhos que tem acompanhado a nossa sessão hoje parabéns começando pequenininho ai parabéns pela presença obrigada terminado o horário político e não havendo o quoro regimental encerramos nossos trabalhos convocando os senhores vereadores para próximo dia 19 de corrente segunda-feira no horário regimental boa noite quero informar os vereadores que amanhã nós temos uma audiência pública às 19 horas o assunto é sobre a tarifa de esgoto da cidade estúdio play